Vem galera Isso é um botão Tem meio ferro tem que provavelmente quando ela atacar esse batonzinho dela, normalmente esse batonzinho de made não faz nada de qualquer jeito eu não vou usar agora, porque a rosa com certeza vai entrar na nossa apt e ela é white made então se for pro game t tem que ser ela né nossa crítico, não sai de dizer não então, não tem caverno pra cá não sensação do deserto, o que vocês estão fazendo aqui? só eu sigo só eu lembro agovô semelhinho Eu vou segurar... É o Slow? Será? É Stop E quando eu evoluir? Fica... Segurara? Seguraga? Cura mais pé igual Cura... Curaaga... Não, cura já seria o segundo livro, né? Segurara, curaga Fogo, fogo, gara, fogo, gaga Eu sei, eu não tô pegando Eu sei, eu não tô pegando Eu vou pegando a cara, eu vou pegando a cara Não sei o que eu vou ficar fazendo com a mão assim Mas é a magia Ele levanta o bastão, sei lá Errou! Errou! Nível de vídeo aumentou a prazer ou não? Um dia Confuse e Sleep Não sei lá ... O canal O moço falou, né? Que o canal era o caminho Pra chegar na formiga leão Não foi? O outro moço falou isso pra gente lá na cidade? é que eu não vi um save até agora se botar do sal, pode acabar com isso ai nada do suspensão, sal, obrigado se não é um melhor jogo mandando de uma pequena guardo dela feito já? 3 segundos os bichos são feios tome calma calma eu dei a grey e ozom provão como é que era essa? M não, M era fugir olha esse que me lia mas trocava para últimos álbuns mas trocava para últimos álbuns tem nada escondido M foge mas falou lá, é tab né é e seu velho doido né deixa eu passar tudo por dentro não não é é o que ele falou? M é Fugir Tá, vim o Z Aqui é Blizzard, né? Blizzard, Blizzard, Blizzard Nevasca Nevascara, Nevasgaga Aqui, o Z troca entre a gente e eles Aqui embaixo Eu vou mirar em todos Mata Mata Acho que salto agora, não apoi nele, vou ter que ser um Fenix então Eu acho que me xingue vai me dar nela Tentando normal, acho que ele não vai me dar nela Eu acho que ele não vai me dar nela, não sei se no Hydra, ele vai me dar nela Não Não, não Só um Fábio Eu acho que ela perdeu, hein Xpzinho, né? 200 de xp Perdeu Tá Putain Down São Double line Vamos na hill aqui Usar magia branca Itens 13 Pegada Es Aqui eu tô customizando os ataques só Não posso usar daqui Você, Cavaleiro, você tem espada obscura, certo? Eu imploro, ajude-me! Minha filha Ana foi enganada por um bardo engenioso e ele a levou ao caçola de Demsian. Como que não haja tempo? Você disse, Ana, então você é Tela. Própria. Tela, sábio. Então eu acho que ele não é o véu doido, então o cara falou. Vim em busca da minha filha, mas não consigo passar pelo canal. Munster não me se esconde no lago e não me deixa passar. Avisa que o demônio é forte. Minha magia sozinha não basta, mas talvez com a sua espada obscura, juntos podemos derrotá-la. E a garota? É uma evocadora não? Pelo que parece, uma cheia de potencial. Pode olhar, o cara sabe tudo isso. Isso que é da hora. Temos que chegar a Danciano, então a escolha é nossa. Vamos nos apressar. Sábio Tela entrou para o grupo. Está na nossa PT. O que você faz, moço? Você é magia negra, pelo jeito. Se você quiser, você só precisa ser uma ótima dávida, mas eu não pergunto. Tchau. O E.A.? Ele não vai ficar na nossa PT. Resuna, awaken e cura mais. Teleporte. Entendo com a parte da gente, já tem que ser. É isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rato da espada Eu aproveito que vou estar perto da saída, sair da caverna e usar a tenda Eu acho que o encounter Rachel aqui é bem baixo Tanto que o bicho anda rápido pra cacete Taca merda Ih, não Era ele que era pra atacar lá Tocícil Tocícil Ative o contra Ele parece que é isso Tocícil Se inscreva no canal Tocícil Espiral Ative o Bom, nossa flora. Ah, essas músicas aí é bem interessante demais. Eu não sei, você pode falar só dessas músicas. Beijo, dedão. Beijo, dedão. Beijo, dedão, dedão, dedão. Beijo. E aí, eu vou usar a tena, vai? Deixa eles gastarem o pedaço. Isso aí é conceito básico, mas eu acho que os magos tinham que ter o ataque normal dele, o comando ataque, tinha que ser um ataque mágico que não custasse MP. Beijo. Beijo, uma porrada aí, porrada com o cajado aqui, não dá nada. E aí, eu vou deixar o cajado na tela. Ué, eu vou deixar o cajado. Você vai sobre a cajada. Se quem é um mago é uma criancinha. Ah, tendo a reviver. Por status. Desmaio, né? É um status. Eu só não achei um save point ainda. Ah, eu posso salvar no mago. Muito bem, chat. Anda pra cá. É, a rede é mais rápida, né? Também com esse MP só que ela tem aí, só de ficar usando ela também direto. Dá pra ficar usando maquiagem negra. Chegar no boss, não tem nada. Se o Ken tivesse aqui, não. Aquele brano, né? Que eu tinha dois caras que estavam retinocando todo mundo. O corpo físico. E aí Tchau, gente. 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 E... Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.